Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O agronegócio é a base fundamental de toda a sociedade, movimentando os demais ramos da economia. Aqui no Brasil somos autossuficientes na produção de alimentos e nossas exportações crescem a cada mês. Nos últimos tempos, uma outra força vem potencializando o trabalho do homem no campo. Ela é a tecnologia. Para nos contar como está a modernização do setor agrícola brasileiro, eu converso hoje com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Silveira Camargo. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário. Obrigado pelo convite. Para falar de um tema importante que é a questão da inovação tecnológica no agronegócio no campo. Sem dúvida. O que você falou na sua apresentação sobre que o Brasil hoje é um país autossuficiente em alimentos é graças à tecnologia, é graças à inovação. Não sei se o telespectador sabe, mas o Brasil nem sempre foi assim. O Brasil até a década de 70 era importador de alimentos. E o custo dos alimentos na cesta básica do cidadão brasileiro era muito alto. Então, o que fizemos de 70 para cá foi uma revolução no campo. E a questão da própria criação da secretaria? Ela não existia, foi uma inovação desse governo, capitaneado na área da agricultura pela ministra Tereza Cristina. Ou seja, estamos nos adequando aos novos tempos? Sem dúvida. Acho que a ministra Tereza Cristina teve uma sensibilidade muito grande, porque o tema é o tema fundamental hoje em dia. Nós estamos no meio de uma mudança de paradigma tecnológico e o agro não poderia estar longe disso. E como que está o Brasil em relação a outros países nessa questão da inovação tecnológica no agronegócio? Olha, dá para se dizer que o setor agropecuário brasileiro é um dos setores mais inovadores de nossa economia. Contudo, é um setor muito dinâmico, que a gente não pode ficar desatento, porque as tecnologias mudam a todo momento. Então, eu estou falando de agricultura digital, agricultura 4 ou 5.0, e novas máquinas, novas tecnologias, e o Brasil tem que estar antenado. Foi nesse sentido que a ministra achou por bem trazer esse tema para dentro do Ministério da Agricultura. 67% das propriedades rurais no Brasil hoje tem algum tipo de tecnologia, ou na área da gestão, ou na área da produção. Eu estava dando uma olhada nesse dado antes de entrevistar o senhor. E o senhor acabou de dizer sobre essa questão da agricultura 5.0. Está prevista para ser implantada mesmo no mundo em 2022. Penso que alguns países já estão numa fase mais avançada. Como é que está o Brasil nesse processo? O Brasil, se você pensar o grande produtor do agro brasileiro, ele está muito avançado. O nosso grande desafio é fazer com que o médio produtor e o pequeno produtor, a agricultura familiar, passe também para esse novo paradigma tecnológico. Quando a gente fala em agricultura 4.0 ou 5.0, a gente pensa em conectividade, a gente pensa em máquinas sofisticadas, nós pensamos em drones, biotecnologia, enfim, são coisas sofisticadas que nós temos que trazer a maior parte dos produtores rurais brasileiros para esse mundo. E nesse sentido, existem políticas públicas para promover essa adequação? Sem dúvida. Esse é o mandato do Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. É fazer políticas públicas que a gente consiga trazer todos para esse outro lado. A gente não pode deixar para trás o pequeno e o médio agricultor brasileiro. Aqui no Brasil em Pauta, uma das características centrais do nosso programa é trazer justamente perguntas da população para as autoridades. No caso, o senhor, trazer perguntas de produtores rurais que se adequam ao tema. O primeiro que nós vamos ouvir aqui no nosso telão é Emerson Camada. Ele é produtor rural aqui do Distrito Federal. Vamos acompanhar a pergunta dele. Senhor secretário, o que o senhor pensa em fazer para melhorar a conectividade da internet na área rural aqui no DF, que também é bem precário? Olha, essa pergunta do Edson Camada, ela é... Emerson Camada. Camada. É fundamental, porque sem conectividade no campo, sem a internet no campo, a gente vai poder avançar muito pouco na chamada agricultura digital, agricultura 5 ou 4.0. Então, a pergunta dele é relevante. Nós estamos fazendo um trabalho juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia para aumentar a conectividade no campo com novos investimentos, mas numa parceria pública e privada. Porque nós precisamos colocar mais antenas de celulares na área rural e, para isso, nós estamos desenvolvendo um grupo de trabalho junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado justamente Grupo de Trabalho da Agricultura Digital ou Agricultura 4.0. A gente espera que, com bastante investimento público, com bastante incentivo para a iniciativa privada, nós vamos poder resolver esse problema apontado pelo Emerson em breve. E isso também poderá fazer com que o jovem, ele permaneça mais no campo, nessa atividade do setor rural? Sem dúvida. O jovem e o agro, ele tem uma conexão muito interessante. Você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre as startups do agro, que são majoritariamente criadas por jovens. As startups do agro, que a gente chama de agritex, elas estão florescendo no mesmo nível das fintechs, das startups de tecnologia. E, cada vez mais, o jovem se interessa por tecnologia e a tecnologia, como ela é muito presente no agro, se viabiliza muito facilmente esse novo modelo de negócio. Mas é importante também ressaltar a questão da fixação do homem no campo, do jovem no campo, pela rede social, por tudo que a tecnologia, a internet, hoje nos traz de conforto e de novas possibilidades. Então, acho que a gente junta as duas coisas, o lazer e o trabalho com a internet no campo. Vamos agora a mais uma pergunta, agora é de uma produtora rural, Maria Pereira Xavier. Vamos ver o que ela tem para trazer ao senhor. Secretário, o senhor está pensando em trazer novas tecnologias de outros países para cá, para o Brasil? É fundamental, né? Tecnologia é uma coisa que a gente não pode pensar pequeno e não pode pensar de uma forma... Uma forma do globalizado também. Exatamente, de uma forma regional ou mesmo cabotina. O cosmopolitismo em tecnologia é tudo. Então, a gente não tem barreiras nenhuma. Estivemos agora acompanhando a ministra e o próprio vice-presidente numa viagem à Ásia, à China e ao Japão. E esses são parceiros importantes para trazer a tecnologia para o agro brasileiro. O senhor, ao voltar dessa viagem, disse que a parceria com a China é interessante porque o Brasil e a China têm produções complementares? Exatamente. O Brasil e a China, eles não são competidores. Eles têm economias que se complementam. A China é uma grande importadora de alimentos e o Brasil é uma grande exportadora de alimentos. E nós podemos também ter uma parceria com a China na área de tecnologia porque eles estão muito avançados e desenvolvidos hoje nesse setor. Eu tive a oportunidade de visitar no interior da China uma fazenda praticamente de agricultura digital. Tudo com conectividade altíssima, as estufas, as greenhouses, todas monitoradas a longa distância por celulares. Então, veja, numa estufa chinesa, eu tive a oportunidade de verificar que você ajusta a luminosidade, a intensidade de uso de água, de fertilizantes, tudo a distância por meio de controles remotos acionados por celular. Então, é um novo paradigma, é uma nova forma de se fazer agricultura no mundo. Em relação a esta viagem que o senhor fez acompanhado da ministra Tereza Cristina, qual que é o balanço que pode ser feito dessa viagem? Além da abertura, da consolidação desses mercados? A viagem foi extremamente produtiva, a ministra conseguiu ter uma interlocução com a China para tratar da nossa questão de carnes e a ministra, atenta a essa oportunidade de negócios, viabilizou mais plantas de frigoríficos nossos para exportar para aquele país. Então, nesse sentido comercial, a visita foi sensacional, foi um grande êxito, abriu várias portas, mas não só na China, ela teve também no Japão, teve na Indonésia, teve no Vietnã e a pauta exportadora foi a mesma. Então, acredito que ela teve um êxito imenso nessa área de negócio. Mas também na área de parceria tecnológica, de ensino e tudo mais, foi ótimo, porque ela também esteve na CAL, que é a universidade de agricultura chinesa mais importante, e foi consolidar uma parceria daquela universidade com a Exalc, com a USP, com a nossa Exalc lá de Piracicaba. Então, nesse sentido, também teve um outro ponto importante da viagem, que foi fazer essa conexão da parceria de ensino e difusão de novas tecnologias. A gente falou aqui um pouco dessa transformação tecnológica que ocorreu no campo de 1970 para cá. Os Estados Unidos são o maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil vem na sequência, só que em termos de produtividade, a gente tem essa expectativa de aumentar nos próximos anos em 70% a produtividade, isso sem aumentar muito a área. Ou seja, o Brasil é muito competitivo realmente no agronegócio, secretário? Perfeito. Esse seu número é um número que está sendo amplamente divulgado pela FAO. O mundo, nos próximos 10, 15, 20 anos, a gente vai chegar a 10 bilhões de habitantes, a população que precisa ser alimentada. Para esse desafio de alimentar essa quantidade enorme de pessoas, o Brasil precisa aumentar a sua produção. Em cerca de 50%, os números são variáveis. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa condição de aumentar a sua produção de uma forma sustentada, sem agredir o meio ambiente. Como é que nós vamos fazer isso? Apenas aumentando a nossa produtividade, com mais tecnologia, com inovação no campo e recuperando áreas degradadas, principalmente pastagens, que hoje estão pouco utilizadas para gado e que a gente pode recuperar para agricultura. Então, o Brasil é a grande bola da vez, é o player que tem a oportunidade de fazer todo esse dever de casa. sem agredir o meio ambiente. Essa é a grande vocação do Brasil, a vocação do agro sustentável. E sem contar que o Brasil não conta com os subsídios que outros países, inclusive os Estados Unidos, contam na área agropecuária. Muito menos subsídio comparativamente à América do Norte e comparativamente à União Europeia. O Brasil subsidia pouco a sua agricultura porque a gente tem vocação e nós temos tecnologia e temos, claro, uma agricultura, temos a benção de ter sol e água em abundância aqui nos trópicos. Daqui a pouco voltamos com a nossa entrevista aqui no Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Silveira Camargo. Secretário, falamos bastante sobre essa questão da inovação no campo, o próprio desenvolvimento que o Brasil teve nessa área nas últimas décadas. E agora vamos para uma pergunta de um outro produtor rural, o Euripe Diz da Silva, que fala um pouquinho do outro lado desse desenvolvimento, os possíveis impactos que ele pode causar no meio ambiente. Vamos acompanhar a pergunta. O governo tem algum projeto para beneficiar os produtores que protegem a margem do córrego e as minas? Ele especificou um pouquinho, mas a gente pode ampliar essa questão. Como que está essa relação entre desenvolvimento do agronegócio e sustentabilidade e proteção do meio ambiente no Brasil? Essa pergunta é super importante e me dá a oportunidade de falar um pouco mais detidamente sobre esse assunto, que é um assunto de uma desinformação muito grande no Brasil. A agricultura brasileira, ao contrário de que muita gente pensa, e pensa por desinformação mesmo, é uma agricultura sustentável, ela pouco agride o ambiente. Pelo contrário, em todas as medições, as métricas internacionais, a nossa agricultura é uma agricultura de baixo carbono. A agricultura brasileira é sustentável. A agricultura brasileira, ela dificilmente, tirando aqueles casos de maus produtores, que a gente sempre vai ter pontualmente, é uma agricultura ambientalmente correta. Então, o que o nosso telespectador, a pergunta dele é importante, porque também a gente tem que ter um olhar para quem preserva. E fazer com que quem preserva e tem essa dinâmica de preservação em sua propriedade, que é seu ativo, seu maior ativo ambiental, ele também possa ser remunerado por isso. Então, esse é outro estudo que nós estamos formatando no Ministério, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, é que a gente consiga também fazer pagamento para a conservação ambiental. Aquele empresário rural que tem o objetivo de fazer uma conservação até maior do que a previsão legal, ele pode receber algo por isso. Então, a gente está também montando um modelo que isso tem que parar em pé, como a gente vai financiar isso, mas a pergunta dele é muito oportuna e moderna, porque é isso que se discute nos países mais envolvidos do mundo hoje, como você pagar pela conservação. Agora vamos acompanhar uma outra pergunta, é do Fabiano Gabriel, que até retoma uma questão do nosso primeiro bloco, que é a questão da agricultura familiar. Como é que está essa relação entre agronegócio, agricultura familiar e inovação tecnológica? Vamos acompanhar. Que tipo de inovação o governo está querendo levar para a agricultura familiar? A agricultura familiar é uma agricultura super importante, porque é a agricultura que emprega muita gente e é uma agricultura cada vez mais dinâmica. Porque, veja, quando a gente fala em agricultura familiar, você pensa em pequenas propriedades. E está cada vez mais provado que você não precisa de grandes propriedades para você ter alta produção e alta produtividade. A Holanda, por exemplo, é um dos maiores produtores e exportadores mundiais, usando pequenas propriedades. Então, a gente tem que ter... Nós temos dentro do Ministério... O maior produtor e exportador de flores do mundo. De flores do mundo. Nós temos dentro do Ministério uma secretaria de agricultura familiar e cooperativismo. Então, esse olhar da ministra Tereza Cristina para o pequeno é um olhar muito atento. Então, nós acreditamos e temos programas específicos para o pequeno agricultor ou agricultor familiar. Que responde também para os 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil. Exatamente. A agricultura familiar, a gente às vezes só pensa no grande produtor, nesse grande player, exportador. Não. A gente tem a agricultura familiar forte e pujante no Brasil. No sul do Brasil, nós temos muita cooperativa. Nós temos no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Nós já temos algumas iniciativas no Nordeste. Então, o olhar para a agricultura familiar é um olhar sempre privilegiado por parte do governo. Agora, falando nessa questão do desenvolvimento do setor agronegócio, agricultura familiar e da produtividade, o Ministério da Agricultura está incentivando a realização de fóruns de inovação agropecuária que vão ser, nesse ano, regionais e no ano que vem, mundial? É essa a ideia? O objetivo é justamente esse. A gente vai fazer fóruns regionais para trazer o tema da inovação do agro e, no ano que vem, a gente pretende, justamente com a expertise amealhada nesses vários fóruns que vamos fazer no segundo semestre desse ano, poder fazer um grande fórum internacional de inovação, trazendo experiência internacional para o Brasil, fazendo uma grande caixa de ressonância da discussão internacional aqui no Brasil a respeito do tema inovação no agro. E como entra o setor privado? O senhor falou um pouquinho, no primeiro bloco, nessa questão toda da inovação tecnológica, nesse trabalho conjunto com o governo, o Ministério da Agricultura. Isso é fundamental. Não se faz pesquisa e desenvolvimento no agro sem a presença do setor privado. Nós temos a pesquisa pública, nós temos a Embrapa, a nossa famosa Embrapa, a importante Embrapa e nós temos uma rede estadual de pesquisa, nós temos as universidades e tudo mais. Contudo, hoje você vê que tecnologias de ponta são realizadas em grandes laboratórios de empresas privadas, porque são laboratórios sofisticados e que demandam muito investimento. Então, é a junção das duas pesquisas, dos dois polos de desenvolvimento, que a gente vai avançar em inovação no agro. Então, você não pode pensar somente em pesquisa pública, mas a gente tem que fazer a parceria com as empresas, com os grandes laboratórios privados. Nesse governo, é um governo que vê isso com bons olhos, essa parceria complementar entre o público e o privado. Agora, o setor agrícola no Brasil, ele só se desenvolveu também por conta da Embrapa, claro, dessa questão da tecnologia, mas também porque o governo, ele incentiva o setor, o agronegócio e também a agricultura familiar com crédito público a cada ano com os planos Safra. Nesse sentido, vamos acompanhar agora uma questão do Ricardo Marinho, ele também é produtor rural, vamos ver. O que você pretende fazer para diminuir a burocracia para o financiamento de pequeno produtor? Esse é o grande desafio, você desregulamentar, diminuir a burocracia, fazer com que o dinheiro chegue para o bom tomador. Também é um lema do governo federal agora, né? Exatamente, desregulamentar o Estado atrapalha demais, a gente sabe o quanto é difícil você entrar nos meandros da burocracia estatal. Então, esse é um grande desafio com o próximo plano Safra. Como a gente vai fazer? Primeiro, ter dinheiro para fazer isso, continuar fazendo um plano Safra e como a gente vai fazer com que esse plano Safra seja cada vez menos burocratizado para aquele tomador, pequeno tomador que tem dificuldade de contratar uma assessoria para viabilizar o seu crédito. Então, a atenção quanto a isso é fundamental e o governo está atento a isso. Agora, vamos falar então da Embrapa. Acreditam a ela essa Revolução Verde que ocorreu no Centro-Oeste de 1950 para cá? Dizem que isso pode ser reproduzido na África, até existem parcerias nesse sentido. Como que a Embrapa entra nessa questão da inovação tecnológica, do desenvolvimento do setor agropecuário no Brasil? Em primeiro lugar, como você bem ressaltou, a Embrapa talvez seja o grande protagonista. Não foi só ela, mas talvez foi a maior protagonista dessa revolução no campo do Brasil. A Embrapa foi criada em 74, 75 e a partir dali uma grande ideia de criar uma empresa de pesquisa agropecuária para um país que tinha problemas, como a gente já disse aqui, o Brasil era importador de alimentos. A partir do momento que você tropicaliza novas tecnologias de clima temperado, novos cultivares, a Embrapa fez a Revolução no Cerrado Brasileiro. Você fez correção de solo e teve cultivares adequados ao clima do Cerrado. Então, a Embrapa é fundamental. A Embrapa é um orgulho nacional, é uma empresa que hoje já tem mais de 40 anos e a gente agora imagina que a Embrapa pode dar um salto, um novo salto, que é o saldo da inovação tecnológica para o agro e ela vai ser importante novamente para o Brasil. Uma outra iniciativa que eu tenho uma olhada para a nossa entrevista é a questão dos polos de inovação agropecuária. Tem um que está sendo projetado para o estado do Rio de Janeiro, é isso? Exato. O polo, ele vem mais ou menos para casar com o Fórum de Inovação Agropecuária. Você não só discute o tema inovação e a sua aplicabilidade, mas você também vai ter a oportunidade de fazer com que as startups se instalem. Como seriam esses polos? É você ter uma ambiência de tecnologia, um ambiente de rede de alta velocidade, você ter possibilidade de co-working. E o estado brasileiro tem algumas áreas, justamente com o poder estadual e municipal, em que você pode fomentar isso. Nós temos projetos já de realizar em Londrina, nós temos também a possibilidade de fazer o polo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nós temos até um local na nossa Embrapa Solos, ali no Jardim Botânico. Enfim, nós vamos fazer vários polos tecnológicos, mas não é só do governo federal, é parceria com os outros poderes também, justamente para você ter essa ambiência, esse locus em que o pequeno empreendedor, o jovem, a startup do agro, possa se encontrar e se desenvolver. Agora, o senhor também comentou uma coisa que é interessante, o Brasil é um país muito diverso, essa tecnologia na agropecuária está concentrada em algumas regiões e em outras não. Isso vai no sentido da pergunta do Rubens José, ele também é produtor rural, vamos ver o que ele nos traz. Secretário, qual é o foco do governo, qual é o interesse em desenvolver novas tecnologias, ou se já tem alguma nova tecnologia já em projeto para aplicar em áreas mais pobres ou com menor acesso a essas tecnologias? Essa outra pergunta é ótima, porque é justamente o propósito do presidente Jair Bolsonaro, o propósito da ministra Tereza Cristina, é uma atenção especial para essas regiões que ainda não têm uma agricultura desenvolvida. Nesses primeiros meses de governo, nós temos elaborado um programa justamente para o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é um lugar hoje que tem um potencial de expansão muito grande, mas tem problema, tem problema de solo e tem alguns lugares que tem problema de água. Então, é como superar esses problemas, porque as áreas são imensas. Mas com tecnologia você pode resolver esses problemas. Veja o que aconteceu no oeste da Bahia. Você tinha o oeste da Bahia, até pouco tempo atrás, era uma área pouco produtiva. Hoje nós temos uma área com grandes plantações de soja e de algodão, naquela região de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães. Então, nós temos que fazer essa revolução do agro no Nordeste brasileiro, especialmente no semiárido. Essa questão da irrigação, antes ela estava no Ministério da Integração Nacional, que não existe mais, é desenvolvimento regional hoje, só que ela foi trazida para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Era um anseio dos próprios produtores. Como é que está a questão da irrigação agora no mapa? Esse mandato da irrigação é um mandato, sempre foi um mandato do Ministério da Agricultura e nós passamos por essas mudanças nos últimos governos. Esse governo, ele está no Ministério da Agricultura, mas também ele continua no Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós costumamos dizer que irrigação é um problema muito sério para estar só em um ministério. Então, eu acho que a gente vai conseguir envidar esforços, porque o problema é grave. Em algumas áreas, a gente precisa de engenho e arte para resolver o problema. Quer seja por transposição de rios, como o Rio São Francisco, aquodutos ou até a dessalinização, que tem sido muito comentada. Agora, para a agricultura, nós estávamos conversando, precisamos ter água, precisamos ter sol e solo. Em algumas regiões do Brasil, o solo não é tão produtivo quanto em outras. Existe algum programa específico da Secretaria e do Ministério nesse sentido? Olha, o Ministério vai começar a realizar, já começou verdadeiramente falando, mas vai se intensificar um programa chamado Pronassolos, que é um grande programa nacional de estudo e mapeamento do solo brasileiro. Por mais estranho que possa parecer, o Brasil, que é uma potência agrícola, justamente pela qualidade do seu solo, pela sua extensão territorial, não conhece o seu solo. Então, o Pronassolos vai nos dar a oportunidade de esquadrinhar o solo no Brasil e entender cada característica desse solo. Agora, veja, solo aparentemente pobre é uma questão que não pode ser levada muito em consideração, porque até 30 anos atrás o cerrado era um solo pobre e hoje o cerrado é uma potência. Então, o solo precisa ser estudado, precisa ser estudado com atenção e melhorado e corrigido. Então, a gente acredita que o solo no Brasil, modo geral, ele tem toda a potencialidade para o agro. Até porque tem países mais secos, desérticos no mundo, que Israel, por exemplo. Exatamente. E países que conseguiram superar. Israel é um bom exemplo, um país que, mesmo com as suas dificuldades desérticas, hoje é um grande produtor de alimentos. Então, assim, com novas tecnologias e com irrigação, a gente pode fazer muita coisa em relação a qualquer solo hoje em dia. É por isso que a tecnologia é importante. Exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em pauta. Obrigado por trazer o tema para o telespectador. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais, inclusive, não só informar melhor sobre o agro brasileiro, mas também derrubar alguns mitos que, infelizmente, ainda existem. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer foi nosso. Eu conversei com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Silveira Camargo. Como eu lhe falei, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. E a próxima semana.